Cara de nojenta. No início era toda danjatinha. Depois que eu dei uns três coladão nela, ela não podia ficar humilde. Se eu fosse nojentinha, pra início de conversa, eu não teria nem ficado com você, que é todo podre. Então... Caralho, garoto. Me humilhando perante as rios. Sou podre o quê, filho? Sou mais cheiroso que o curila. Obrigado.